Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Oxe, me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido, sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que eu sou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Não, não Não, não